E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos atualizando mais uma obra e estamos aqui do lado da estação Mendes Vila Natal da linha 9 da CPTM. E é isso aí pessoal, olha só como é que está ficando essa estação. O pessoal estava preocupado comentando no vídeo porque já tinha um tempo que eu não vim aqui para mostrar os avanços das obras da estação Mendes e eu posso já ser taxativo com vocês que as obras em estação Mendes continuam aí num ritmo muito bom em todos os aspectos aqui tanto na área interna, externa, na área aqui seguindo os trilhos até o Grajaú a gente vê uma boa movimentação, bons avanços nas obras. E é isso aí pessoal, atualizando hoje para vocês 18 de fevereiro de 2021 agora são exatamente 15 horas e 43 minutos esse sentido do trilho que eu estou apontando no vídeo é sentido Grajaú subindo lá, aí tem a ponte que está sendo feita tem a subestação naquela direção e aqui vamos dar uma girada eu quero mostrar a parte interna aqui da plataforma esse sentido, a avenida que vocês estão vendo é estrada dos Mendes descendo direto você pega Teotônio Vila tanto sentido Palheleiros à esquerda e à direita subindo sentido Interlagos beleza, vamos seguir aqui para o vídeo e olha só a gente vê já dois operários ali naquela parte da plataforma vemos os trilhos no local já feito já o trabalho aqui pessoal já colocado tanto na direita como na esquerda vocês conseguem ver a parte de iluminação a gente vê que já está pronta faltando mesmo as placas de indicações alguns bancos e aquelas coisas que nas estações e a gente vê a escada rolante no lugar também então essa parte está praticamente pronta pessoal a gente vê a avenida aqui à direita à esquerda, perdão e aqui vamos descer aqui ó que é a outra entrada da estação que a gente vai mostrar aqui para vocês depois a gente aborda o outro lado, beleza? eu espero muito que vocês estejam gostando do vídeo comenta, compartilha, deixa seu like isso me ajuda bastante você que não é inscrito se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse e olha só aqui embaixo a gente vê os operários ali fazendo os trabalhos na área externa a gente vê a parte de revestimento pessoal desse lado bem adiantada, praticamente pronto o último vídeo que a gente fez aqui estava tendo alguns trabalhos nessa área mas estava bem pouquinho e a gente vê as grades aquela grade que cerca as obras da SPTM aqui no canteiro aqui pronto esperando para ser conectado ver o operário ali removendo ver as máquinas trabalhando na área externa vai ter aquela rua né o pequeno viaduto ali que vai ligar sentido Varginha e o trem vai passar direto e vai ter uma rua passando por baixo como mostrei num projeto em um vídeo anterior para quem não viu os outros vídeos tem uma playlist aí é só seguir aí é só seguir aí que tem todo o cronograma de obras que a gente vem acompanhando dessa linha tem uma chácara bem bonita aqui do lado pessoal a área é bem verde e aqui a gente consegue ver a rua e os trabalhos estão sendo feitos já foi colocada a guia daquele lado né a gente já consegue ver alguns operários ali fazendo a ligação no esgoto e essa aí é a estrada dos Mendes seguindo para frente lá em Vila Natal para dentro do bairro né e como vocês podem ver essa visão do ângulo mostra os trabalhos da estação e Mendes segue pessoal o ritmo aí que é bem provável que até agosto setembro que a data prevista aí seja concluída essa obra não é difícil de acontecer tem muita coisa a ser feita mas os trabalhos estão sendo feitos isso é o mais importante mesmo naqueles períodos que chove todo dia a gente vê maquinárias e operários na região trabalhando e aqui a gente vê uma uma escravadeira hidráulica fazendo trabalho de corte aí na terra enchendo ali o caminhão e olha só aqui nesse ponto que aquele ponto a gente mostrou uma vez que tinha um monte de água né e ainda não tinha esses pilares feitos não tinha praticamente nada nesse lado né a gente já consegue ver um dos pilares feitos aqui pessoal tem bastante água nesse ponto como a gente pode ver ó mas a gente vê os operários terminando de amarrar ali a ferragem e os armadores que é mais ou menos um pilar desse ó que deve pôr naquele outro ali do fundo ou aqui né próximo aqui da da estação a gente vê trabalhos sendo feito nessa área pessoal a parte da plataforma vamos dar uma chegadinha aqui para vocês verem ó olha só que bacana hein pessoal imagem top espero muito que vocês estejam acompanhando até aqui assiste o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe e olha só pessoal trabalhando aí embaixo operários ali embaixo fazendo outras preparações de ferragem né embaixo da cobertura e a gente vê aquela área onde está sendo rebaixada aí ó vocês possam ver vigamentos aqui vai ser aquela parte onde eu falei para vocês preparação do viaduto ali a gente vê a caixa o pessoal já percebeu a presença do drone o pessoal está trabalhando aí parabéns aos operários que trabalham aqui na área da estação Mendes a todos vocês né o pessoal aí que é inscrito no canal que mora nessa região está aguardando bastante essa é a obra dessa estação e a gente consegue ver ó como eu falei comentei ó sentido é vaginha lá no fundo e a gente não tem muita esperança sobre vaginha não pessoal eu fiz um vídeo lá dia 1º de fevereiro e hoje dia 18 eu não consegui chegar com o drone lá mas pela foto que eu vi do que foi feito lá até agora não mudou nada daquela última imagem que a gente tem do dia 1º lá tá do mesmo jeito eu posso garantir para vocês e o vídeo lá eu vou fazer em outra oportunidade outro dia vou deixar avançar mais um pouco pessoal vamos dar mais uma chance para aquele pessoal que prometeu que vai vir a ser entregue em 2022 que eu já posso dizer para vocês que não tem nem 10% dos operários que tem aqui em Mendes isso eu posso garantir para vocês tanto de função de operários como de maquinários mas não tem nada infelizmente pessoal então para quem assistiu o vídeo até aqui já sabe do que foi comentado sobre vaginha beleza e vamos seguir aqui mostrando a outra área externa que é onde tem a rampa de acesso aqui vai ter uma parte de paisagismo feito o grama aqui nesse ponto a gente já consegue ver a parte de iluminação feita né nessa área então está sendo feito o trabalho do revestimento externo nessa área remoção de alguns materiais eles parecem que estão tirando já daqui e a gente vai seguir ali para mostrar o trilho seguindo desse ponto de Mendes até ali a ponte nova que eles estão fazendo que vai ser o desvio do trânsito e olha só pessoal toda a rede aérea da estação nesse ponto já está feita e também a colocação dos AMVs e os trilhos a gente consegue ver que está feito aqui nessa área olha só que legal já a gente já consegue ver avanços nesse ponto e está faltando pouquinha coisa para terminar desse ponto aqui até lá de baixo da ponte que provavelmente eles estão aguardando a conclusão lá para poder fazer até terminar o trabalho e aqui a gente vê a subestação olha só pessoal estão terminando o telhado o teto lá de cobrir de ver que houve bons avanços aqui do último vídeo que eu vim como vocês conseguem ver no vídeo choveu bastante vem chovendo todo dia praticamente não está sendo diferente mas mesmo assim a gente vê o trabalho aí sendo feito um guindasse lá do outro lado a gente vê as máquinas já fazendo o trabalho de né espalhando a terra aqui o rolo fazendo a compactação né já do e ali pessoal já está sendo a preparação para poder fazer o encaixe aí da ponte olha só que bacana pessoal seguindo lá no fundo é a estação Grajaú a gente vê bons avanços aqui já nessa ponte é bem diferente do último vídeo que eu fiz aqui a gente vê os operários ali na esquerda preparando a parte da sapata da ponte naquele ponto né vai ser mais ou menos o que foi feito desse lado da direita vai ser do outro lado é bem legal mesmo gostei de ver os avanços aqui a ponte está quase concluída o trânsito vai ser desviado por esse lado vai matar duas passagens de níveis que tem ali que tinha antigamente lá naquele ponto onde eu mostrei num vídeo das obras do entorno do Grajaú quem não viu o vídeo segue lá na playlist e aqui a gente vê a subestação beleza pessoal e é isso aí obras da estação Mendes seguindo um bom ritmo de trabalho já em há pouco acredito aí que mais um mês que a gente voltar que já vai estar bem diferente as chuvas agora vão começar a dar uma diminuída a partir do mês que vem e é isso aí pessoal o horizonte como vocês podem ver bastante nuvens e vamos chegando aqui na estação Mendes Vila Natal da linha 9 Esmeralda da CPTM beleza pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou ficando por aqui muito obrigado a você que assistiu um abraço a todos e até o próximo vídeo falou pessoal tchau 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 tchau